Pronto galera, dessa vez não iniciou automático E vamos nessa Primeiro jogo oficial galera, se meu microfone estourar, se eu der uns gritos malucos aqui Enfim, boa sorte pra todo mundo, se o som estiver ruim, vão me dando feedback Esse é o primeiro jogo, o nome dos times estão corretos E vamos ver o primeiro pique aqui, olha o que vocês viram aqui no time laranja Que é o time do Black Dragons, o primeiro operador a ser escolhido foi a Frost Todos os times na minicamp estavam escolhendo a Frost E a escolha já é certa, o Black Dragons já pegou a Frost ali, os sólidos E tamo aí ó, Sherry, Tadjager, Frost, Bandit, Rook e Smoke Eu ia falar o nick de todo mundo, mas não vai dar tempo E o time adversário, até isso, eles mudaram Agora o mouse é totalmente inútil, eu não tenho como ver, mexer com o mouse Pra mover a câmera, então olha lá, o Nexus já foi quebrando o drone que tava entrando ali Muito escolhido essa garagem, o pessoal acaba escolhendo bastante a garagem Estão seguros em defender a garagem Então olha lá, sempre reforçando as paredes da garagem E a academia aqui, o Stronda, como o pessoal já deu esse apelido Fica um pouquinho mais frágil né, a defesa Porém, eles sempre abrem aquele buraco aqui entre uma bomba e outra Pra poder, olha lá, pra poder ter o acesso mais rápido Vai que o time adversário, os atacantes tentam vir pela alfa aqui né Vem plantar o desativador na alfa Então, vamos que vamos galera Boa noite, boa sorte pra todos os times E vamos lá, dá uma olhada O pessoal já chega, os ataques já chegam Mandando muito tiro E meu jogo tá dando umas travadinhas aí depois desse patch Então, eu espero que não dê crash nenhum Você viu que deu umas duas travadinhas, eu tô confuso E ele que tá com bombe E ele tá com drone aqui, tá passeando com drone Vamos pegar outra câmera, todo mundo de drone Agora sim, o Thatcher não tá Que é o MTT, não tá com o drone né Ele já vai abrindo a porta aqui, a janela Pra poder dar um susto no pessoal Tá um susto quem tá lá em cima Galera, esse primeiro assim, eu joguei depois do update Então, essas primeiras explosões, essas primeiras coisas Vão sempre dar uma lagadinha Depois parece que o computador acostuma E aí tudo pode voltar a funcionar Então, eu não tenho como resolver esse problema Não consegui Eu espero que no próximo jogo já fique melhor Beleza? Então, desde ontem à noite eu tô sofrendo com isso Olha só Essa tática eu não tinha visto Já pegou de frente O Nexus já mandou muito tiro Já derrubou o Nexus Nexus já foi down pelo MTT Vou pedir logo de antemão Perdão por essas travadas aí Não é travada na live e sim no jogo mesmo E eu peguei a primeira aqui Olha que na minicamp eu tava dando azar Pegando sempre na câmera de quem morre Mas muito boa a estratégia aí do MTT Quebrou ali a lateral pra poder ter visão da escada E surpreendeu Agora tá rolando muito tiro Olha só o MTT novamente pegando a força de frente Já mandou um tiro, tá acertando tudo no ferro Foi surpreendido Não teve ângulo pra aí A Chiri levou um e o Sólido levou outro Agora vamos dar uma olhada aqui Na câmera do Sólidos Que acabou de levar um Com a Frost Enganou Olha só viu Nossa, não deu sorte Viu o Fuse E não deu sorte Vamos com a Chiri que também levou um Aqui ela tá marotando ali na escada Tá do lado da bomba, né Do bomba A Tá no estrondo aí E E ela tá marcando Tem gente lá na garagem pelo visto Vamos ver se é na garagem mesmo Ixi Eu acho que é na garagem Tem dois players aqui Fuse já mandou granada lá de cima A Pocah não tomou nenhum tiro A garagem já tá aberta E o Gorby tá aqui Ele tá com bomba E ele tá na porta marotando Vamos pegar a visão dele Ele não consegue ver ninguém O Fuse já manda mais bom Tá com sorte A Pocah tá com muita sorte Porque o Fuse jogou duas bombas ali Do lado dele E nenhuma delas atingiu Agora Vamos lá Faltando 26 segundos Tem que ser mais Olha a sorte aí Já levou mais um outro player Nossa, os dois estão bem Em situação bem difícil O Bandit O Apocah tá ruim pra ele Olha os TK Quase dá um TK ali No PZT Vai ter que plantar É agora Os dois players do outro time Do time adversário do Black Dragons Estão não Outro bombe E agora eles vão conseguir plantar Foi ali Nossa O Akai eliminou o PZD E agora tem que marcar muito bem O Gorb Só ele tá vivo contra dois players O Hulk E o Bandit Vamos lá Tá marcando muito bem Os jogadores não sabem ainda Onde tá a bomba Agora sim Achou o Defuse E tá procurando Onde tá o Gorb O Gorb já levou Um muito bom trabalho do Gorb Agora X1 A call já foi Passada a Thierry Só a Thierry vive Thierry não sabe ainda Onde tá o adversário Vamos ver Quem é que vai ganhar Nesse X1 aí Faltando poucos segundos O Gorb tem que segurar Vamos olhar isso de cima Vamos pegar a câmera De alguém aqui Vamos ver se o Gorb Leva muito bom trabalho Do Gorb aí Ficou sozinho Contra dois Plantou e conseguiu Vencer o round aí Galera Parabéns Nossa Muito bom trabalho aí Do Gorb Levando o primeiro ponto aí Pro time Da 2Q Nossa Coração ali Com certeza Tava na mão Com certeza O coração Estava na mão Ali É o pessoal Que tá falando Sobre o PC Pode ter certeza Que eu já tentei Tudo que você imagina Pra ver se resolve Já botei tudo No low Já botei Resolução baixa Já fiz de tudo Mas as travadinhas Continuam Isso foi depois Do último patch Do patch de anteontem Então pode ficar de boa Que Que vai ficar Beleza Pode ficar de boa Que daqui a pouco Tudo vai ficar Delícia Maravilha Coisa linda De se ver Olha lá Sempre tá dando Essa travadinha No começo Mas depois Para Eu espero Que não dê crash Porque se crashar Meu amigo Eu vou ter que reiniciar Ainda bem Que foi entre o round E o outro Pessoal Já encontrou a bomba E eu ainda nem tinha Achado a partida Infelizmente O tempo foi curto Para tentar resolver Esse problema Eu fiz de tudo E não consegui Novamente A bomba fica Na garagem Academia Novamente No mesmo lugar Vamos dar uma olhadinha Aqui bem de longe Então galera Outra coisa Que eu vou pedir a vocês A paciência É Paciência aí De vocês Sobre Essas travadas E alguns erros Na spec cam Porque os comandos São totalmente diferentes Do BF4 Que eu estou acostumado E vamos na cam De algum attacker Primeiro geralmente Eu pego a câmera De quem está com bomba Responsabilidade muito grande De quem está com bomba Que é o AK E ele está ali fora Está sozinho Na frente da garagem Seu time Está chegando ainda E o pessoal Está tentando flanquear Está tentando ir Por fora Resolução está 1080p Jogou Dois EMP E agora sim Já explodiu Jogou mais outro Isso é para garantir Que ninguém Jogou todos Jogou todos EMP Olha A Thierry Já foi embora Thermite ainda Está vivo Marcando a garagem E o pessoal Está todo lá Flanqueando Vamos ver a Ashe Onde é que está Já está entrando Lá por cima Tem um adversário Na frente dela Será que ela vai ver? Não viu Passou de costas Não viu É colega de equipe É companheiro de equipe Eu acabei me atrapalhando É companheiro de equipe Sim O pessoal do BD Vai todo lá por cima A Poca está fazendo Muito barulho aqui Correndo com a Ashe Mas é a vantagem da Ashe A mobilidade que ela tem Então eles Exploram isso Não se incomodam muito Com o barulho Que está fazendo Os players estão Todos lá embaixo O pessoal do 2K Tem 4 players Estão lá embaixo O pessoal já dropou a bomba Vamos tentar investir Geralmente Pelo que eu percebi No minicup O pessoal largava o bombe Para poder atacar De uma forma mais expressiva Porque aí se morrer Não larga o bombe Na mão Dos times Dos defensores Então isso é muito bom Muito interessante Fazer isso Porque se você morrer Você não deixa o bombe No pé dos caras Para ele marcar E olha só Onde está o termite Está indo lá atrás Galera Pode ficar tranquilo Os travamentos Como eu falei Pode ter certeza Que eu já tentei de tudo O Nexus está com o bombe Lá dentro Vamos ver O que está acontecendo Aqui Tentou quebrar o chão Ali para poder Atacar Olha só O sólido Já levou um Está 4x4 Agora novamente Volto para a câmera Do Apoco Ele que está muito mais agressivo O sólido já levou dois E foi eliminado Foi eliminado ali O Gorby foi eliminado O Noted Já levou três Nossa Eu tinha que pegar A câmera do Noted Para ver ele fazer Esse massacre Mas infelizmente Às vezes a gente está Na câmera errada Está apostando em um jogador E o outro Acaba levando O MTT Já até parabenizou Ali Pelo HS Que ele tomou Agora vai investindo O Noted Vai investindo Vai atrás Do Bomb Foi para cima Conseguiu levar Vamos ver Não Acabou a munição Nossa Não precisava E fez uma quadra Kill Era só aguentar o jogo Que o tempo estava acabando Mas mesmo assim Ele com sangue no olho Confiante Depois das três kills Foi para cima E finalizou o round Não Agora sim Está muito menos Travada Vocês não podem confundir Travada da stream Com travada do game Então Vamos ter paciência Certo Quando é travada do game Eu dou feedback Para vocês Mas quando é travada Do Quando é travada Da live Vocês tem que dar uma olhadinha Na conexão Eu estou sem nenhum Pact loss Até o momento Infelizmente Ainda não tenho parceria Com a Twitch Então você não tem Botão de qualidade Dependo muito Da ajuda de vocês Para que esse botão Apareça aí Certo Então Vão dando follow No canal Vão sempre Comparecendo Nas transmissões Que assim A Twitch Vai me notar Novamente Bomba Na garagem E no Estronda Ali na academia E o pessoal Vai fazendo aquela Mesma defesa Sempre Galera Me dá o feedback Também Se para vocês Está bom Essa questão De No começo Do round Quando o pessoal Está com os drones E eu fico aqui Na câmera de cima Para a gente ver A movimentação Do time Montando suas defesas E aí em seguida Eu vou para a câmera Nos attackers Tá bom O pessoal sempre fazendo Um buraco ali No cantinho Por que aquele buraco No cantinho Porque ali Dá a visão reta Ali para o pessoal Que tenta pescar Então você De lado Bombear Você consegue ver Olha só Já largou o defuse Ali o PZD E volta Largou próximo Ao objetivo E vai voltando O Bandit Tem que pegar A câmera do Bandit O Bandit está Tentando pegar Os adversários Agora botou Será que vai conseguir Conseguiu quebrar Olha essa tática Foi muito bem feita Aí na minicamp E deu certo Novamente Mandou um prefire Ali fora Não conseguiu pegar ninguém O pessoal Estava falando muito bem Da mira de ferro Dessa MP7 Mas mesmo assim Ele persistiu Na holographic Olha a marotagem Que o MTT Está fazendo Tentando pegar Quem está marcando Ali da escada Mas parece que não tem ninguém Não tem ninguém Ali E ele está mesmo assim Marcando A Twitch está cá No andar De cima Também procurando Os inimigos E está rolando Muito tiro Lá na garagem Muito tiro Na garagem Essa spec cam Ainda é um problema Para mim Tem drone passando Para procurar o objetivo Os times Estudam bastante A posição Tentando descobrir Onde estão os inimigos Para poder Atacar Isso o tempo passa Geralmente faltando 40 segundos Eles tentam investir Olha que eles estão indo A maioria deles Estão indo por trás Estão tentando investir Lá na academia Só tem dois Agora tinha somente um Aqui Agora sim Tem dois players O sólido já levou um Já levou dois E vamos pegar a câmera Do sólido Esqueça a 12 Tá meu amigo Tá trabalhando forte Vamos dar um rolé Com o sólido Que está recarregando E está meio bugada Ali a câmera do sólido A garagem parece Que já explodiu E olha só Que bug estranho No sólido Parece que tem Uma C4 Grudada nele O sólido Vai tentar pescar Alguém ali por fora Será? Só quebrou a janela Está meio marotando Tem uma granada Nas costas dele O Gorby levou um Por isso que eu vim rápido Tentar pegar a câmera dele Vamos lá Ele sabe que tem um cara Lá em cima Sabe que tem um adversário Lá em cima Claro Quebrou a janela Chamou toda a atenção ali E ele tem que ficar marcando Porque o momento Que der um vacilo ali Pode ser fatal Vai jogar uma granada Para tentar pescar alguém Não conseguiu A granada vai cair no além E agora ele vai investir O Gorby vai investir Ali no cantinho O Bennett parece Que já viu ele Mas só que o Apoka caiu O Apoka foi eliminado PZT PZD galera PZD O Gorby está muito bom Nesse plant E tomou tiro O Gorby foi eliminado Pelo tiro de 12 Agora todo mundo sendo eliminado Vamos dar uma olhada aqui Vai pescar muito bem Nexus acabou eliminando O MTT E só está vivo O Sled Aqui O PZD Tem que ficar ligado E foi desabilitado Do desativador O desativador Foi desligado No caso foi quebrado Não deu Ficou difícil A posição dele Se ele botasse a cara Para tentar eliminar Quem estava no desativador Ia acabar sendo eliminado Pelo player Que estava ali fora Então Não tinha muito o que fazer Ele fez tudo o que pôde 2x1 no placar Eu ainda não percebi Ainda não olhei Se esse placar Desbugou Porque No Minicamp O placar ficava errado Enquanto os caras Estavam selecionando Os operadores Ficava errado Só fica certo Depois que inicia A partida Então Antes de mais nada Eu queria agradecer A presença de todos vocês Aí na stream Muito obrigado Pedir desculpa Por todos os problemas Como vocês estão percebendo Sempre no inicio De cada round Freeze aqui um pouquinho Então assim Os caras já encontram Até a bomba Enquanto Eu consigo spawnar Dessa vez Eles ainda não encontraram Mas a bomba Agora já Está em outro local A bomba já está No quartinho das crianças E quarto em construção Quartinho em construção Já foi A bomba A Já foi encontrada Por um drone Ali Pelo drone E agora o drone Vai em direção Ao quartinho Das crianças Mas eu não sei Se vai dar muito certo Não Olha essa briga Olha o Ti Ti o nick dele Eu ainda não falei O nick dele Ele está quebrando Tudo ali Tentando pegar o drone Então realmente Está 2 a 1 Para o 2 kill 2 kill Está levando Na frente Está com a vantagem 2 segundos Para iniciar E vamos nessa Vamos com o sledge Que está com a bomba O pessoal sempre Preocupado Nesse spawn Por causa da Câmera E também Alguém pode pescar Eles ali Assim que sai Do cover Do carro Pode tomar um tiro Na testa No começo do round Então o pessoal Fica bastante Preocupado Nesse spawn Inicial Então como sempre Aquela estudada Vai saber Onde estão os adversários Mas o Apoka Já está lá em cima Com o bomb Está lá em cima Do telhado Tentando quebrar a janela Geralmente Fica um carinha ali Parece que o drone Dele foi para baixo Da terra Vamos dar uma olhada De novo Não bugou Só aqui Estou ouvindo O barulho do drone Se movimentando Mas para mim Para o spectator O drone dele Está bugado Então não dá para acompanhar O passeio dele Pelo local Tem um lugar muito maroto Ali que onde está Olha só Onde está Onde está a posição Ali Do T Eu acho que é T O nick dele Ele está atrás De um único cover Que tem nessa posição O pessoal sabe Que esse cover É bem aproveitado Então olha Olha como a Apoka Está mirando nessa direção Mas ele não tem ângulo Para acertar Deu uns tirinhos ali Para suprimir O adversário O castle está marcando No quarto dos pais Bendito está lá embaixo Tentando pegar alguém Que possa vir por baixo E o pessoal Continua se estudando Faltando 1 minuto E 38 segundos Olha só O mínimo ângulo Já sabe que está ali Está vendo o laser E a pontinha da arma Olha só Viu a arma Não pode atirar Senão vai chamar atenção Olha Deu tiro De qualquer forma Atirou Olha só O olho apareceu ali Ele ainda não atirou Desistiu A Twitch desistiu A Thierry Não quis atirar O pessoal continua Investindo nos tiros ali O Twitch vai mandar Drone de choque Para poder fazer O pessoal sair dali Olha só O drone de choque Dando umas visgadas Mas mesmo assim Não está tendo Sucesso Está ficando complicado A defesa A defesa está muito bem montada E o pessoal Não consegue invadir Olha só Esses dois giros O Max já levou O Bandit já levou um Um para cada lado Infelizmente Não consegui Agora o Gorby Já levou outro E vamos ver O X1 aqui PZD levou um adversário E eu estou na câmera Vai plantar Vai plantar E o Bandit já vai Desesperado Para cima Não conseguiu levar Nenhum E agora vai ficar difícil Para defender Sem botar a cara Para fora Tentou botar a cara Para fora Tentou pescar um Conseguiu levar um Já derrubou Tem que voltar Olha só onde está a Twitch Derrubou o Bandit A Twitch Vamos ver agora O Kessel O que é que pode fazer O Kessel sabe Que o adversário está em cima Foi eliminado pela Thierry Thierry tem que ficar maroto São três contra ela Está difícil para ela Já tem gente Destonando o desativador Eliminou o Kessel A Thierry Agora vai tentar pegar Quem está no desativador Nossa Muito bom trabalho ali Mas não deu Eu achei que tinha conseguido eliminar Mas o Gorby foi mais rápido Aí deu sorte Olha só o sangue do Gorby voando Mas Deu um pouquinho de azar A Thierry ali Eu até dei um nossa aqui Achando que ela eliminou E venceu o round Mas não venceu Muita sorte ali do Gorby Que conseguiu Desativar A bomba O desativador Eu sempre troco Sempre vou confundir No CS você planta uma bomba E aqui você planta um desativador Na hora de falar Que alguém desativou O desativador é horrível Então Quebrou o desativador E aqui Isso aqui Que está parado Como eu disse Quando É travada No PC Eu digo Quando é lag Na live Também digo Então aqui Isso aqui Eles já pularam de tela Mas para mim Ainda está aqui Olha o 3 segundos Lá frisado Então assim Eu fico sempre apreensivo Nesse momento aqui O pessoal está falando comigo E no TS E eu não posso Fazer nada Agora sim Parece que foi Então paciência aí Um pouquinho de paciência Sempre nesse início de round Não sei o que é que houve né Por via das dúvidas Eu vou desativar O Shadowplay da NVIDIA Que eu acabei esquecendo Foi a única coisa Que eu não fiz A única coisa Que eu não fiz Foi desativar o Shadowplay Que ele pode estar causando Algum problema Então Vamos aguardar aí Então Tudo Ah o pessoal Também fica me esperando Olha lá O pessoal está reclamando No chat De Bugsoft Ufa Fiquei meio apreensivo Então o pessoal Está reforçando Lá A bomba ficou Novamente Lá em cima Quarto em construção E Quartinho do BB O pessoal está reclamando Olha Para todos Então não é só aqui Mas de qualquer forma Eu vou tentar Desligar o Shadowplay Aqui O pessoal está reclamando Muito disso aí Eu também vi nos pubs Da vida Que eu participo E O pessoal estava reclamando Muito Mas eu tinha outros Colegas que estavam 100% O pessoal já Droppou o Defuse Vamos pegar o Fuse Aqui Que ele Que sempre vai lá Por cima Tentando Tentando pegar O Pessoal por cima Com o Cluster Agora mandou o Drone E não está conseguindo Sair dali Ficou preso o Drone Alguém Tentando pescar Ali Dando um rolé Com o Drone Vamos sair do Drone Vamos com a Twitch Que também está dando Muito tiro Que é o Noted O Noted Deu muito tiro Ali O Smoke já mandou Uma granada De contenção Ali na verdade Jogou a bomba Dele Que se chegar Perto Amigo Isso vai comendo Um HP Que meu amigo Olha só O Pixel Que está tentando Pegar o Noted Está tentando ver Se alguém passa Na mira dele Passou Alguém passou Mais uma vez Mas ele sequer Clicou Parece que o adversário Viu ele ali também Parece que viu Ele está tentando pescar Ali mas está meio difícil Olha só O MTT Também tentando pescar Quem vindo ali Mas é uma posição Arriscada do MTT Está tentando pegar Quem está ali no buraquinho Naquele quartinho Maroto Que marca quem entra Pela escada Pela janela Do quarto dos pais Olha só O buraco que ele fez Foi um problema Acabou caindo No desespero Ali pelo cover Ele acabou caindo Olha Está tomando muito tiro Agora o MTT O MTT Está com menos Da metade da vida Mas continua No seu lugar Olha o Sólidos Levando Com essa shotgun Que está muito forte Olha isso aí O PZD Moscou Não viu o adversário E agora vai ficar Difícil Porque o Sólido Sabe onde o bomb Está Vai ficar Provavelmente Marcando esse bomb Para que ninguém Venha pegar E vai ficar difícil O time adversário Tem que eliminar Todo mundo Dois contra cinco Muito complicada A situação O MTT Nossa Olha o azar Do MTT Acabou escorregando Escorregou Na banana Ali do Mario E agora Ficou difícil O Bennett Continua atirando Vamos pegar A câmera do Bennett Aqui que está No fim da vida Sabe Que tem um adversário Sabe que o Nott Está ali E vai ficando Ali Marcando Esperando O Nott Pular O Apoka Está maroto Não precisa fazer nada E Só tem Que eliminar Todo mundo No rush Olha só o Bennett Fazendo todo o trabalho Ali Segurando muito bem Agora ele vai pular E vai tentar pegar Nossa Me perdoe galera Que Prefire Perfeito Foi um HS No Prefire Olha essa mira Para mim A mira dele Ainda estava Dentro do quarto Ele acabou acertando Esse HS Sexta rodada 3x2 É 3x2 Me perdoe Vamos esperar O pick Aqui dos times Para poder Para poder Falar o placar Que esse placar Está meio zoado Dos attackers E os defenders Hooks, Bandit, Mute Jaggers e Smoke Eles escolheram Garagem E Academia Novamente E a travada De sempre Antes de iniciar O round Vamos ver Se essa é menor Porque a última Foi de coração Sai pela boca Vamos lá Sempre Aquela travadinha E vamos lá Estou precisando De um donate Para fazer um upgrade No meu PC Se vocês puderem Fazer um donate Tem um botão Pague um shopping Para o Tep Você pode fazer um donate Direto de uma placa De vídeo nova Espero que seja A mesma que eu tenho Para eu poder fazer Um SL Ficar maroto O negócio O pessoal Está quebrando O Castle Está quebrando Tudo ali E a defesa É sempre Fechou a garagem O Bandit Não colocou nada Ainda Vai ficar Naquela marotagem De colocar A bateria E tirar Olha Eles nasceram Bem espalhados Para poder flanquear Para poder tirar A tensão Um pouco Do time Então vamos Com a Ashe Que já está Cá em cima Para poder fazer Uma barulheira Aqui em cima Parece que está Meio lagada A Ashe Então vamos Com o Thermite Que vai colocar Logo sua charge Ali O Thermite Se precipitou Mandou uma Mandou outra Sem ter nada Ali Agora o Thermite Só quebrou E deu a volta Pessoal no teto O Sledger Está pelas janelas E o Sólido Está lá com a bomba Tentando flanquear Ele está indo Para a academia Olha como invertem As posições Os times O Thermite Quebrou Lá no fundo Lá a garagem Está vindo cá Para Para o Stronda Está vindo cá Pela academia Então assim É para tirar Atenção mesmo Olha só O Apoca Caindo ali Pegando na surpresa Mas na verdade Quem levou Foi o Aka O Apoca Caiu Do teto Achei que ele tinha Caído dentro Do andar Mas não O Aka Já está bem Avançado O jogo Continua dando As micro Travadas Mas eu acredito Que não esteja Incomodando tanto Porque se eu Estivesse jogando E estivesse dando Essas travadas Eu já tinha Fechado o jogo Mas como Estou fazendo Transmissão Acaba não Atrapalhando tanto Incomoda Só Vamos sempre Com a Ache Aqui Ela que sempre Rucha Desculpa O Apoca Chamar você De ela Mas eu Sempre Vou pela Classe É complicado O Sólido Já está lá Dentro Com o Bomb Já está Olhando para baixo Mandou sua Carga Será que ele vai Ter coragem De entrar ali Por cima Na academia Bem arriscado Bem arriscado Entrar ali Por cima Ninguém Morreu Ainda Um Faltando Um minuto Está tentando Varar Alguém Estava atirando Certo A mira Estava na direção Certa Mas Tem uns Ferrinhos Aí As balas Pegam Praticamente Todas No ferrinho Já derrubou Alguém A K Já levou Outro E eu tenho Que ir Para Olha só O Nexus Levando E eu estou Com a câmera Errada Eu sempre Pegando os Players Que não estão Fazendo Kill Que a galera Gosta De ver Tentou Avançar Já dropou O defuse Mas não está Na situação Tão complicada Está bem Na escada Dá para ir Rapidinho E pegar O Thermite Na verdade Trocou O defuse Eu achei Quem morreu Que tinha Dropado Olha a Ash Novamente Faltando 29 Segundos A Ash Vai pegar O defuse E vai tentar Investir Vai tentar Pular Na academia Pelo visto A Twitch Pulou Na academia Está tomando Tiro Já sabe De onde Os tiros Estão Vindo Não contou Que ele Vai ser Flanqueado Vai ser Flanqueado Não Não foi O Benit Está vendo O Benit Não está vendo O plant Lá no fundo Não viu A Poca Plantando Agora sim Viu Acabou Levando o tiro E está Só o Castle Agora para resolver A parada Ele não consegue Resolver O Apoca Acaba Eliminando Tudo Não viu O plant O plant Foi bem Ali atrás Então Quando ele Estava plantando Provavelmente Tinha o cover E aí O adversário Não viu É amigo Não está Tão fácil Assim Como parecia Que ia ser A Frost Está sempre Presente Como eu falei E olha Só O O O Dei Ali O T Acho que é T Foi de Recruta Acho que ele Quer aprontar Alguma coisa Ali O T Então vamos Ver ele Assim Que começar Vamos ver Qual é a Tática Do T Ali Que pegou Um recruta Talvez Pegue o recruta Para ir de MP7 Já que o recruta Corre mais Que Fórmula 1 E um MP7 Na mão Pode aprontar Aí O recruta O drone Do Noted Foi lá Para cima O MTT Também Foi lá Para cima Não encontraram Nada Lá em cima E aparentemente Não encontraram Bombe Agora sim Encontrou A bomb Bombe B E vão investir Vamos pegar Esse recruta Aqui Para ver Como ele Está equipado Não Ele está Indo de escudão Está indo De escudo E vai mandar O drone Lá Ele está Indo de escudo Então enquanto Ele está Com o drone Vamos ver O que é Que o Thermite O Thatcher Está fazendo Ainda cá atrás Ele está Ainda cá atrás Enquanto a Ash Já está aqui na frente Tentando pescar Alguém Que está ali O Apoka Está junto Da porta Para tentar Quebrar a bridge Do Thermite Provavelmente O trabalho Do Bandit Nessa porta É sempre fazer isso Quebrar a bridge E vamos ficar Um pouquinho Na câmera Dos defenders Nenhum round Eu fiz isso 3x3 Está suado O jogo Agora o Bandit Dá uma olhadinha Para ver Se pega Alguém Ali Mas não Encontra O Thermite Está no drone Lá fora O MTT Está marotando Só olhando Para ver Quem é Que bota A cara O MTT Largou E vai Tentar investir Rolando um tiro Lá Vamos ver Para onde vai O MTT Vai tentar Quebrar Aqui atrás Para tirar Atenção O recruta Está lá Com seu escudo Vamos Para a câmera Do recruta Enquanto o pessoal Vai no drone Já descobriram A trap Na porta Da entrada Da cozinha Já deve ter Passado a cal Ali o T Se o nick dele Não for esse Depois a gente Corrige Vamos lá Para fazer uma doação Meu amigo Eu estou achando Isso lindo Tem um botão Paga um show Para o Acarajé É só clicar nele Lá está tudo fácil Olha só O Gov Já levando O Gov Está jogando Muito bem Plantou a Breach Agora Se sentiu confiante Vai pegar o Bomb Parece que ele Está sendo responsável Por sempre plantar o Bomb O Bomb O desativador Vai botar outro Vai tentar Colocar outro Ele já Quebrou a vida Já eliminou o Bennett Então fica mais tranquilo Para colocar a Breach Sem precisar do Thatcher Já quebrou outro lado E agora está um buraco gigante Olha o Acar Está olhando Deu pré-fire E o Acar E conseguiu eliminar O Gov Ficou em situação difícil Ali botando a cara E tirando Avisou onde estava E faltando 46 segundos O pessoal Se estuda bastante Para poder investir Olha só O Nex Jogou Smoke A Ash A Ash É o MTT Galera Jogou outro Smoke Vai dificultar A visibilidade Dos Defenders Mas a hora certa É agora O Doc Foi Tentou se levantar Ali com o seu Mestre Tentou levantar Mas o Not Eliminou E olha só Só tem o Bendis Agora para tentar resolver O Bendis está lá em cima Vai tentar pescar Galera Vamos ver se o MTT Vai ver O MTT já viu Quebrado ali Vai marcar lá em cima Mas vamos ver o trabalho Do Bendis Agora que a vida dele Agora é correr Que é a Thierry Olha só a Thierry Passou o olho Não viu Não viu que o Player Foi lá para trás E ela está sozinha Olha só Deu um tiro no bumbum Pode varar ali Mas não quis varar Está tomando muito tiro Do PZD E foi eliminada PZD A Thierry não tinha muito O que fazer Ali Então ficou bem difícil A situação Olha só que cover Maroto Ele pegou ali Lembrando que estamos Testando aqui O servidor dedicado Beta Para quem não sabe A Ubisoft Não disponibiliza Servidores dedicados Para que você alugue Como no Battlefield Ou em alguns outros jogos Porém O Spectator Pode criar Uma partida personalizada E dizer que quer Que ela fique hospedada No servidor dedicado Então é possível Beta ainda Isso aqui E foi o único jeito No momento Que a gente conseguiu Transmitir a partida Conseguiu fazer alguma coisa Porque Estava todo mundo Com dificuldade De conectar Já temos Já temos Uma hora E quarenta De live Mas na verdade Temos E dizer que temos Uma hora De jogo 4x3 Tudo To kill Eles começaram Ganhando Fazendo 2x0 O pessoal Empatou O pessoal do Black Dragons Está acirrado Está acirrado O jogo Não está fácil Não está fácil Para ninguém Como diz 4x3 Eu acabo Estou um olhinho Eu não sei Qual o motivo Vai ver Quebraram o drone Dele Ele está meio Chateado Então o jogo Está acirrado Mesmo Mandaram A C4 Agora já mandaram Ali em frente Ao carro Não colocaram Naquele cantinho Que você consegue Dar alfa Pescar Todo mundo Que está lá fora Então ainda está Olha só Vamos ver se ele consegue Pescar alguém Desistiu O Nolta Desistiu De pescar Está quebrando Todas as janelas Isso deixa o time Que está atacando Apreensivo O time que ataca Olha uma janela quebrada Já acha que tem alguém Ali e perde um tempo Marcando Quando na verdade Ninguém sai Ninguém bota a cara Está rolando muito tiro Isso aí para chamar A atenção do pessoal A Twitch está com o drone Vamos dar uma olhadinha Onde a Ash está A Ash está sempre lá Pelo telhado E o drone dela Sempre está bugando Para mim Pegou uma flash ali Mas subiu Então Foi uma flash Praticamente desperdiçada É o Sledge Que está É o Sledge É ele que está com o drone E está bugado Para mim A Ash está de boa Está andando lá por cima Pelo quarto de construção Ela parece Que ela sabe Que o AK está ali dentro Vou ficar na câmera dela Olha só Ela viu o avanço dele Será que vai conseguir Não quis tentar Prefire Meu Deus É colega de equipe Eu estou achando Que é inimigo Rapaz Então vamos voltar Lá para baixo Que o tiroteio Está rolando solto Isso me cheira Bala de bendice Por isso que eu estou Aqui na câmera dele O drone estava passeando Por ali Encontrou a segunda bomba Como se o pessoal Já não soubesse Que estava ali Olha o bendice Tentando marcar No pixel A Twitch está mandando O drone de choque Para incomodar Alguém E olha só O bendice tentando Pescar alguém Lá de baixo Faltando Um minuto E vinte e cinco Ninguém ainda investiu Agora sim O termite vai quebrando Fazendo um buraco Ali na parte de cima No alçapão Tentando pegar O sledge Está lá embaixo Mas ele está Meio apreensivo O pessoal já largou O bombe E o bendice Está correndo Atrás do pessoal O bendice Saiu do objetivo Agora ficou difícil Vai demorar um pouquinho Se alguém vier atrás dele Ele vai ser eliminado Não Ninguém veio Agora o bendice Nossa Os companheiros de equipe Estão atirando nele Achando que é inimigo Olha só Alguém vai quebrar O castle ali Ninguém quebra E está rolando Muito tiro Isso aí é para confundir Quem está atacando Olha o AK Está com pouca vida 47 segundos Foi eliminado ali Pelo buraco Que eles mesmos Fizeram Nossa As kills aconteceram Em segundos Quando eu vi Uma Mais dois Já tinham sido Eliminados Eu estou com a Ashe Aqui novamente Vamos ver o Sled Que pegou sua secundária Essa pelo visto É arma secundária Já foi embora O MTT Eliminou a POC E agora fica sozinho Faltando 20 segundos Pegou sua arma Que vai tentar fazer milagre Faz seu nome aí Nexus Agora O seu time Confia em você Meu amigo Não deu Fica muito difícil Muito complicada A situação dele Ali sozinho Tem que dar Muita sorte E infelizmente O time apostou Tudo nele Mas Não deu 5x3 Vitória da equipe azul Vitória do Doskai 2k Vence esse primeiro jogo Tem que Fazer uma Placa aí Porque foi o primeiro Jogo oficial Da ProSix E o 2Q Max 5 Vence esse primeiro jogo Parabéns para as duas Equipes Foi um jogo disputado Mas A vitória foi certa Aí pro time da 2Q